Voltando então para o último bloco, para você que está fazendo aniversário hoje, está com a gente, felicidade, está aí o texto, o seu versículo, então você saberá que eu sou o Senhor, ele te diz, aqueles que esperam, confiam em mim, não ficarão decepcionados. Ele que está dizendo, Isaías 49, versículo 23, a parte C, felicidade. Gente, é muito bom ter a companhia de vocês, viu? Bom dia, né? Neide, Deus vai superar todas as coisas. Tá, Neide? De vermelho, ó, aqui, ó. Você vai dizer assim, ó, você vai dizer assim, só o Senhor é Deus. Eu creio. Amém. E assim será o seu final de semana. Seu final de semana será um final de semana de esclarecimento. Amém. O Senhor te guiará em todo o tempo. Amém. E você não sofrerá vexame e nem decepção, porque Ele é aquele que cuida de você. Precisa correr atrás de benção, não. Ela vai chegar na sua mão. Aleluia. Deus te abençoe. O final de semana de benção. That's it. E aí A CIDADE NO BRASIL Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim